MC Andreuzinha! Que isso é? Ela ligou aqui, mano, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Suim, que louco, hein, moleque? Aí! Aí! Ela ligou na minha casa perguntando como eu estava Não sei se era preocupação ou se ela está desconfiada Apesar que ela tem razão, pois o meu celular não para de tocar As meninas chamam o dia inteiro, eu não sou de ferro, tenho que pegar Sou moleque, treinado, ligeiro, favela, guerreiro, eu não vou vacilar Quando ela chegar nervosinha, eu sei bem como a noite vai terminar Calma, meu amor, não é assim que funciona Toma um drink, senta e relaxa aqui na cama Calma, meu amor, não é assim que funciona Toma um drink, senta e relaxa aqui na cama Toma, 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 relaxa e toma Toma, toma, relaxa e toma devagar Toma, 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 relaxa e toma Toma, toma, relaxa e toma Toma, toma, relaxa e toma devagar Música Música Toma um drink, senta e relaxa aqui na cama Calma meu amor, não é assim que funciona Toma um drink, senta e relaxa aqui na cama Toma, toma, relaxa aqui na cama Toma, relaxa aqui na cama Toma devagar Então vai, então toma devagarzinho Bebê, quer um aleuzinho, tenta que vai falar Quer um aleuzinho, quer outro e vai dizer Toma, 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 bate aí, toma devagar Toma, 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 bate aí, toma devagar Toma, toma devagarzinho